Trevor nasceu com o Sharingan imortal, e agora cada vez que ele recebe dano ele fica mais forte, então ele precisa treinar para controlar seus poderes. Como ele vai fazer isso? Fique até o final do vídeo pra descobrir. Eu vou trazê-lo de volta à vida. Ele será o ninja com o Sharingan imortal. Oh, então é verdade! Kabuto? É verdade o que estou falando, senhor Orochimaru! Você sabe que isso pode ser perigoso pro mundo shinobi! Eu vou te provar agora, Kabuto! Não, 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 senhor Orochimaru, não! Saia para a nova vida, guerreiro! Ninja do Sharingan imortal! Senhor Orochimaru! Onde está você, guerreiro? Pera, é... é uma criança? É ele mesmo, Kabuto! Olha isso! Você criou uma criança com o Sharingan imortal, senhor Orochimaru! Não se preocupe, ele vai ser um ninja muito forte, Kabuto! Senhor Orochimaru! Oi, tudo bom? Ele já até me reconhece, olha isso! É muito inteligente! Esse garoto pode ser um problemão! Seja bem-vindo! Quem sou eu? Você se chamará Trevor, o ninja do Sharingan imortal! Mortal? O que é Sharingan imortal mesmo? É o que você vai ter nos seus olhos! É um dojutsu muito poderoso! E você vai proteger a Vila da Folha, tudo bem? Essa será a sua principal missão! Ah, e essa peca! Você colocou o Sharingan imortal numa criança! Só por todas as fases da vida, Kabuto! Ah, o que foi? O que vocês querem? Você não pode sair por aí! Eu nem sei o que é esse tal de Sharingan imortal! Por isso mesmo, você não sabe de nada! Tá bom, desculpa, papai! Eu não sou seu papai! Eu criei você, Trevor! Ah, mamãe! Não, por que mamãe? Não sou mamãe! Ah, tá! Não? Não! Tá ficando louco, é? Lembra, eu me chamo Orochimaru e esse é o meu assistente, o Kabuto! Tá, eu quero que tu me explique tudo lá dentro o que que... Ah, ele tá indo embora! Não, não, não! Por que você tá indo embora? Volta aqui! Volta aqui, Trevor! Eu vou botar tudo pra Vila da Folha, senhor Orochimaru! Eu não devia ter feito ele tão pequenininho, eu acho! Eu tenho que ir pra longe! Ah, e aquele cara lá, aquele meu papai lá não parece ser tão legal! Pronto, escondi! Eu acho que eu corro bem rápido até perante esse... O que que é isso? Me achou! Eu sei que você tá aí! Desculpa, papai Orochimaru! É, papai Orochimaru nada! Você não é o papai Orochimaru? Ai, ô, ô! Eu sei muito bem que é você, garoto! Quem sou eu, então? Eu vi você saindo lá de dentro daquela... Daquele laboratório do Orochimaru! E se você saiu de lá, você com certeza é um experimento dele! Você deve ser muito valioso! Não vai! Se você é mau, tá aqui! Ai, 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 ai... Ai... Ah, não, exagerei! Era pra mim ganhar dinheiro com ele! Droga! Não deixei de ter feito isso! Eu jurava que eu tinha sido destruído! Ah, é? Você usou o que, hã? Você por acaso usou a substituição? Tá de brincadeira comigo, não foi? Ai... 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 O que? Agora eu tô resistente a isso? Ai... Eu tô muito forte, cara! Ai... Ai... Sai daqui! Vai embora daqui! Ai... Vai embora! Eu tô muito forte! Oxi! Ai... Ele me machucou muito, mãe! Garoto! Oi! Você conseguiu derrotar ele rapidinho! Na verdade eu fui derrotado, mas eu voltei! Ah, então você acaba de conhecer os poderes do seu Sharingan, garoto! Trevor! É Trevor, não é o seu nome, né? É, é! Bom, toda vez que você for derrotado em batalha ou alguma outra coisa... Você vai basicamente voltar à vida, só que tem um problema... Ahn... Você vai voltar muito mais forte do que quando você foi derrotado! É por isso que agora meus socos adiantaram nele! Bom... Pelos meus cálculos aqui, eu acho que você voltou duas ou três vezes mais poderoso agora! Esse é o poder do Sharingan imortal que vocês falaram? Se você for derrotado várias e várias vezes... Pode ser que você fique, sei lá, num nível de Hashirama, Naruto, Madara! Tá, então eu tenho que tomar cuidado, então, né? É, você tem que vir comigo, garoto! E com você? É, eu não confio no senhor Orochimaru pra ele criar uma coisa dessa! Ah, tá, mas ele disse que queria dar um presente pra vila da não sei o que lá? É, mas você viu, isso é aquele cara que te leva! O que que é que ia acontecer? Verdade! Ia cair em mãos erradas! E tem uma coisa também! Hã? Sharingan é muito fácil de ser roubado nesse mundo! É sério? É, eu não sei como se fosse uma lâmpada! Uma lâmpada! Por aqui? É! Só pra ver isso daí com uns 14, 15 anos, treinando com o Kakashi, que é o cesto Hokage! Uh, isso então é legal! Ah, é legal! Isso é perigoso! Esse Sharingan imortal! Deixa eu chegar... Boruto! 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 Só um minuto! Só um minuto! Nossa, que... Pera aí, cabuto? Dá pra abrir? É claro que pode abrir, ora! Boruto, aconteceu uma coisa terrível! Esse garoto aqui, ele tava lá, né? Daí o senhor Yorotimaru, ele começou a criar umas coisas, e aí ele tem vários poderes! Saca o Sharingan do pai aqui, ó! Que olhos diferentes! Eu nunca vi um dojutsu desse! Isso é um Sharingan? Pera! Deixa... Ó, deixa que eu explico, por favor! É, sou eu, né? É, senhor... Senhor Soruto, seguinte... Boruto! Ativa um poder forte aí, senhor aí! Não, Boruto, não ativa não! Porque eu sei o Sharingan imortal! Deixa eu falar! Ativa um poder forte! Um poder forte, é? É! Não, Boruto, não vai ser o Sharingan! Me deixa que eu falo, vai! Ah, eu tenho esse aqui, ó! Um Rasengan! Aprendi com o meu pai! Isso, agora pode dar o Rasengan em mim, vai! Não, Boruto! Não, Boruto! Não vai ser o Sharingan imortal! Pera aí, vai um pouquinho mais pra fora, por favor! Aham! Esse Sharingan, ele... Aqui pode ser, então? Errou, de novo! É que é o Sharingan, sabe? Que é isso que você erra, sabe? Ó, pera aí, que ele é muito forte! Então, pera aí! Errou de novo! Errou de novo! Errou de novo! Vai, de novo! O Sharingan tá forte demais, hein? Esse Sharingan definido! Agora, dentro! Então, isso... Ah! Não, Boruto! É o Sharingan imortal! Eu exagerei! Eu vi, eu pensei que ele tava... Espera! Ele vai voltar, ele vai voltar mais forte agora! Oi! Ele... Ele não foi... Ele não tinha sido destruído quando... Deixa eu ver se eu... Eu posso testar meu golpe em você? Vai ver se é mais forte agora? Não, pera aí! Como assim testar o seu golpe em mim? Ó, ó, ó! Ai! Não! Chega, chega! Pera aí, Boruto! Uh, agora... O quê? Eu consigo voltoar? Eu não consegui usar nem substituição contra ele! Uh! Pera, você aprendeu agora voar? Aham! Como que ele tá voando se ele só tem um Sharingan? Não é nem um Rinnegan! Ai! Ele morre e ele volta com uma habilidade nova e mais forte! Ele deve estar umas quatro ou cinco vezes mais poderoso agora! Ai, meu Deus! Ele tem até um Susano! Eu falei pra você não derrotar ele, né? Eu não sabia que ele era tão forte assim! Então, isso é um experimento do Oretimaro? É, isso pode sair de controle! Ele é uma criança! Sharingan do infinito! Que estranho! Ai, ai! Não é do infinito! É imortal! Imortal! Sharingan do imortal! Ai, eu não sei nem o nome disso! Chega de brincar, Treva! Ai, calma! Desculpa! Tá, ele falou que é pra eu ficar com você! É, fica com ele um pouco! Que eu vou pensar como tirar esse Sharingan dele! Não, não, não! Tirar o quê? Ah, a gente tem que parar esse Sharingan, não tem não? Não! Eu vou estudar alguma maneira de tirar a Sharingan de você! Fala pra ele ir pra... Eu sou curto! Eu sou curto! Fala pra ele parar disso! Ah, buruto! Não sou curto! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Ai, os seus golpes são muito fortes, hein? Sabia? Tá legal! Você vai ficar comigo, é? Ah, e essa agora? Pera, vamos... Eu pensei que ia ficar sozinho em casa pra mim comer um sanduba! Hã? Você quer que... Tá fazendo o quê? Em cima da mesa! Não pode? Não! Onde eu fico? Sai da mesa! Tá! Sai agora! Tá legal! Você pode ficar no quarto do Boruto por hora, mas depois a gente tem que ver o que vai fazer com você! Porque lembra que eu não te adotei! Eu só tô contigo até o Kabuto voltar! Tá bom! Tá bom? Tá bom, tô com você! Ai, fica me olhando estranho, por quê? Tô te seguindo! Tá bom, vem brincar aqui no quarto do Boruto, vem! De quem? Aqui no quarto do... No quarto do... É esse? No quartinho de visita! Algum do treino também! Ah, tá! Entendi! Meu quarto... Eu sou o Boruto! Meu quarto tá lá em cima! Hã? Não! Vai lá pro quarto! Ah, por quê? Ah, então é porque eu não sei o que fazer contigo ainda! Eu vou ficar te odiando! Tá legal, o garoto quer treinar, né? Aê! Tá, vem comigo! Eu vou treinar contigo! Ai, Kabuto me arranjou uma pra cabeça, né? Vem! Eu pensei que eu ia ter que ficar naquele quarto chato! Ai, eu só ia comer um santo bem hoje à tarde! Eu tava livre de missões! O Sharingan imortal, então, cada vez que eu levo algum dano, alguma coisa do tipo, eu fico mais forte, então, quer dizer, né? Hum, interessante isso aí, hein? Que criação mais confusa e forte, falar a verdade, não é? Foi culpa do meu pai, do meu pai do Otimaro, né? É, o Kabuto me falou. Sharingan imortal, cada vez que você morre, você volta mais forte! Aprendi já, silo fogo! Só por você ter voltado à vida? É, e eu acho, eu tenho uma certeza de uma coisa! Que certeza! Talvez esses poderes todos já estão em mim, só apenas eles estão se desbloqueando, basicamente isso, entendeu? Interessante! Então, cada vez que você é destruído e você volta à vida, desbloqueia um poder novo? É, eu acho que eu não sou tecnicamente destruído, sabe? Eu acho que o Otimaro criou alguma coisa que faz eu... meio que ficar como se fosse um backup meu, entendeu? Ah, entendi! Então, você não morre mesmo de verdade, você simplesmente é derrotado e volta rápido! É tipo uma crema do Tsutsuki automática, gostou? Inimigo! O que é isso? Calma, Kawaki! Inimigo! Inimigo! Kawaki, o que é isso? Acabei com ele! Não, Kawaki, ele não é o inimigo da vila! Ah, é claro que é! O chakra dele tá... Peter, pera, ele voltou de novo? Para com isso! Kawaki, deixa eu explicar! Para com isso! Espera! Ai, Kawaki, deixa eu te explicar o que tá acontecendo! Isso não é nada pra mim, é fracota isso aí, tá? Ah, é? Errou, 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 errou! Ah, é? Ai! Você nunca me escuta, Kawaki! Pronto! Acabei com ele de novo! Ele não é inimigo! Ele é bom! O Trevor é bom! Eu tô treinando ele, sabia? Pera, ele tá vivo ainda! Voltei! Oi, ainda não volto! Quarta vez que ele é destruído, ele volta com outros poderes, Kawaki! Então pega isso! Kawaki! Para agora! Isso, resistente a fogo! Não faz nada! Não faz nada! Resistente a fogo, é? Resistente a fogo é... Errou! Errou! Ah, não, Waldo! Chega! Para de me destruir! Agora sim! O Naruto vai... Vai... Fica feliz! Mas que feliz o quê? Que nada! Por favor, para de matar o Trevor! Tá vivo ele! Tá vivo ele! Não, Waldo! Pronto, chega! Chega! Pera, você esqueceu de reportar pro Hokage que eu tô aqui, é? Eu acho que eu esqueci de falar pro meu pai, é que a gente se empolgou e veio treinar, não é? Tá bom, chega de fazer isso com o Trevor, tá bom? Não destrói mais ele! Como você volta a vida, garoto? É por causa do meu sharingan mortal! Olha, eu acabei de aprender uma coisa nova, só toma cuidado, não fica perto! O quê? Cada vez que ele é destruído e volta a vida de novo, Kawaki, ele aprende uma técnica nova! Cara, é impossível isso! Ele acabou de aprender o quê? O estilo poeira! O estilo poeira! Ai, que legal, o estilo poeira! Eu vou reportar isso pro Naruto, isso não vai ficar assim, garoto! Mas pode falar, eu mesmo ia falar, Kawaki! Não, para de destruir! Então quer dizer que o sol te não enchei, mas... Então vai lá com o Hokai, eu acho que dá um empurrãozinho até lá, quer ver? Eu duvido que ele tá quase alcançando o nível do deus do Tsutsuki! Pode sair por outro! Ai! Pronto! Tu tá forte, hein? Aguentou já? Um tapa do Kawaki agora sim, cara! Esse é o meu mestre! Ai! 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 Não precisava fazer isso comigo! Nossa! Meu soco tá um pouquinho forte, eu achei! É, um pouquinho, é! Ai, meu estômago de novo! Ai! Não fica assim, mestre! Eu acho que eu preciso de uma pomadinha aqui, hein! Mestre Moruto, Mestre Moruto, Kawaki! O que que foi? Uma hora quando eu voltar, eu com certeza vou ter o Jutsu médico e daí eu vou te curar! Você vai ter que voltar de novo? Não, era agora não! Então peraí, que tal eu voltar agora? Não, 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 não! Não, 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 não! Porém, eu... Volta aqui! É só um soquinho, Trevor! Sai fora daqui! Que tal, Rasenga? Peraí! Será que isso aqui cura você? Pera! O que que tá fazendo? Sai de perto! Que que é isso? Não, 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 não! Mira isso com o nome! Ai, ai, ai! Oi, Trevor, tu tá em um perigo, sabia? Ops! Desculpe! Ai, tu tem que controlar esses poderes, cara! Os dois já estão dormindo! Ai, Boruto e Sarada! São basicamente meus novos pais, será? Ah, não sei se eu chamaria disso! Tá! Os dois estão tão engraçadinhos juntos! Ai, ai, ai! Mas eu tenho que dormir! Tá, deixa eu fechar essa porta! Aham! Deixa eu descer aqui, a escadinha! Tô quase chegando no meu quarto! Aí, pronto! Ai, ai, esse foi o meu primeiro dia com esse xaringá imortal! Travor! Moruto? Não é a voz dele, essa aí! Travor! Não vai dizer que o xaringá imortal fala comigo agora! Oi, xaringá imortal! Aqui fora! Vem aqui! Você tá andando aí fora, xaringá imortal! Pera, o Moruto falou pra não confiar em ninguém! Vem aqui, Travor! Eita, eita, a porta tá aberta! Ah, 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 quem é você? Bom, você não me conhece, mas o meu nome é Cody, Travor! E eu entendo muito bem o que você tá passando! Você é amigo do Moruto, é? É, a gente já foi basicamente amigo antigamente! Ah, que legal! Pera, mas você não é mais amigo? Brigou? Não, é, ele... Digamos que ele derrotou o meu pai! Ah, sério? É, a pessoa que eu considerava um pai! Mas eu te entendo, Travor! Eu te entendo muito! Me entende? Digamos que eu também fui criado como uma experiência! É, eu... Me criaram e falaram que... Não era só ser um presente pra onde anda fora! Sabe o que falaram quando me criaram? Que eu seria apenas uma casca! Ah, não! Uma é uma casca, outra é um presente! É, e por isso eu busco a minha vida inteira alguém que... Se pareça comigo, sabe? Então você achou! É, agora... Quem sabe a gente não pode ser grandes amigos! Pera, ser amigo? Mas eu não sei se eu... Se eu devo ir atrás de você! Por que não, Travor? Porque meio que... O Moruto falou pra não confiar muito nos outros! Mas o Moruto... Ele já até derrotou o meu pai! Você vai confiar 100% nele? Não, mas... O que a gente vai fazer? A gente vai... Passear? A gente pode começar a fazer missões... Virar ninjas... Quem sabe até... Sei lá... Virar heróis das vilas! Ah, boa ideia! Falando nisso, eu tenho o tal do Sharingan imortal, sabia? Então é verdade os boatos que estão correndo por aí? Pera, boatos sobre de mim, é? Né, estão falando que tem um garoto com um Sharingan muito diferente! Vou te contar a história, é tudo no caminho enquanto a gente tá indo... É pra essa direção aqui? É, mas realmente é imortal? Aham, então é... Toda vez que eu levo machucado ou alguma coisa assim... Eu acabo me resistendo... A gente tá indo pra cá e já tava longe, hein, meu? Ah, tá reclamando muito! Mas aqui dentro tem uma super sala secreta, sabia? Sala secreta? É, eu nunca trouxe ninguém aqui! Eita! Olha! Lembra que eu falei pra você do meu pai? Entra... Aham! Ele ficava bem aqui pra abrir a sala secreta! Pera, eu tenho que ficar aqui pra abrir a sala secreta? Só ficar aqui? Tenta abrir! Ah, tá! Abre a sala secreta! Abre a sala secreta! Abre a sala... O que que tá acontecendo? Você lamento de chakra! Como assim? Você é muito ingênuo, não é, garoto? Ah, é, só que eu me falo... Por que eu não tô conseguindo usar nenhum tipo de jutsu? O seu chakra não vai funcionar aí dentro! Cadê meus poderes? Não, 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 não! Eu sei muito bem o que seus olhos fazem! Pera! Você... Você... Você tá me enganando o tempo todo? Me tira daqui! É claro que, fi! E agora eu vou drenar seu sharingan e seus poderes para mim! Me tira daqui agora! Não, 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 não! Eu vou absorver tudo e todos os seus poderes! Ai... Ai... Ele tá absorvendo meus poderes... Ai... Finalmente eu vou ter a minha vingança! Ai... 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 Ah! Trevor! Você não, Moruto! Ah, eu sabia que você tava aqui! Eu tive que te seguir, demorou, mas eu segui vocês! Desculpa, Moruto! Eu confiei nele! Eu achei que ele era de boa! Quem é esse cara? Ah, esse cara! Acorde! É, Moruto! Sai daqui! Ah, você! Ah, não, Moruto! Vai, mora! Ah, ainda não me derrotou! Eu não consigo fazer nada aqui! Ah, eu voltei! Não! Não, Morera! Ainda bem que o meu... Ai, Rasengan natural conseguiu libertar ele! Ah, como ouça! Meu chakra! Meu chakra tá voltando! Ah! Ah! Trevor! Sai daí agora! Tá voltando meu chakra! Não voltou ainda! Você não conseguiu? Ainda não! Agora voltou! O que você queria com o Trevor, hein? Você queria fazer o que comigo, hein? Eu queria os seus poderes! E aí eu teria a minha vingança! Você me enganou! Você falou que a gente era a mesma coisa! Ah, mas a gente é! Ah! Como você ousa, hein? Ah, Trevor! Ah! Ah! Como você ousa! Ah! Ah! Você... Acabou com ele com um golpe só! Que poder foi esse? Você tá calmo, Trevor? Tô! Pode se acalmar, por favor! Tu ficou muito nervoso! Tu evaporou esse cara do mundo! Eu acho que eu fiquei muito forte! Desculpa! Só agora toma cuidado pra não perder a cabeça! Você pode fazer alguma coisa muito ruim, tá? Então esse é o poder do Sharingan imortal? Isso a gente não sabe, não é? Parece que o seu poder ainda vai além da imaginação! É... É... Eu tô vendo que eu não posso confiar nesses estranhos assim, não! Eu já te falei que não é pra confiar estranho nenhum! Quantas vezes eu te falei, hein? E tem responsabilidade com o poder, né? Responsabilidade com o poder! Não confiar em estranho! Não sair de casa sozinho! Me avisar, tá bom? Você tem que ter muita responsabilidade! Esse poder é incrível! E todas as vilas agora provavelmente estão de olho em você! É? As coisas saíram rápido do controle! Ai, agora a gente tem que voltar pra casa! E bom, você vai ter que ficar de castigo! É só por causa que eu tenho o Sharingan imortal! Exatamente isso! Ai, Oruti Mário, o que você foi fazer, hein? Vem comigo! Pelo menos agora tem um cara muito legal comigo, que é o Boruto Zubaki! Boruto, espera aí! Pera aí, pra sempre? Não é pra sempre? Era só teu cabuto voltar, lembra, Trevor? Mas ele não voltou já faz um dia? Ai, eu sei! Tá, tá legal! Pode ficar comigo! Pera aí, eu tô fraco! Galoo! Hahaha! Tchau, tchau! Tchau!